Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E hoje nós vamos jogar Hello Neighbor no Minecraft Sim galera, o nosso vizinho decidiu vir nos assombrar também no Minecraft E nós vamos tentar entrar no porão dele e ver o que que tem lá dentro no porão Se é diferente do jogo galera, assista o vídeo até o final Se vocês gostam de Hello Neighbor aqui no canal, deixa aquele like E esse mapa aqui galera, dá pra jogar Hello Neighbor em multiplayer Fica a dica, se quiserem ver eu jogando Hello Neighbor em multiplayer Estourem isso aí de like cara, bate aí, muitos likes, vamos tentar bater 5 mil likes na primeira hora Fechou? Quer Hello Neighbor no canal com multiplayer? Em uma hora 5 mil likes, a gente vai trazer em multiplayer o Hello Neighbor galera Eu e outro youtuber jogando, eu sendo o vizinho ou o outro youtuber sendo o vizinho Bom, vamos a isso galera, tô aqui o Veno Bom, isso aqui é um question map galera, deixa eu mudar aqui nossa câmera Seguinte, tem aqui todas as regras, nós temos que jogar no game mod 2 no caso, que é modo aventura Beleza, estamos no modo aventura e agora vamos dar ATP pra lá Beleza, nós temos aqui no sofá, no sofá de fora, onde a galerinha, onde a gente sempre nasce no sofá galera Onde a galerinha sempre nasce no Hello Neighbor Bom, ali é a casa do vizinho, aqui é a nossa casa, porque esse aqui é o Alpha 3 galera Nesse aqui o vizinho já nos expulsou de casa Bom, aquele livro que vocês estão vendo ali, é o meu livro Ele já tá vendo em todas as livrarias Pokémon Extreme, passe por lá que você vai gostar Não é dando dica de Pokémon GO Muito pelo contrário, é uma aventura onde tá participando eu, o Master, o Mafio e o Mr. Nick galera Tem 4 youtubers nesse nosso livro Bom, e dia 10 eu vou estar no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, na Travessa E dia 11 eu vou estar em São Paulo Bom, essa aqui é a nossa casa galera Parece que não tem nada Você do Rio de Janeiro e São Paulo, passe por lá Beleza, uma flecha, não sei pra que que serve Baú vazio Carne? Hum, me gusta frango Tá, essa aqui é a nossa casa, ela tá completamente vazia E como é no jogo, tem essa porta aqui em cima Pra gente... Pra gente... Não consegui passar Bom, vamos direto pra casa do vizinho galera Lá em cima é onde fica o corvo Só que a janela não tá quebrada E como que a gente vai entrar? Hum... Tá de noite velho Tá de noite Tá de noite Eu vou colocar dia não Deixa de estar de noite porque é o repilante de noite Dá pra gente dormir na cama do vizinho Tem um baú ali na cama do vizinho galera Olha ali Ali, 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 ali Tem a cama e tem um baú Eu vou dormir, eu vou dormir na cama do vizinho Ai, eu espero que ele não me venha Ai, eu vou onde que é Pra aqui, pra aqui Rápido, venoninho Rápido, venoninho Uh... Mas eu vou morrer Eu vou morrer porque não tem espaço suficiente pra eu levantar, eu acho Deixa eu ver o que tem nesse baú Tem um repeater galera Beleza Beleza Sabia Acordei morrendo galera Eu não devia ter dormido na casa galera Eu agora vou ficar morrendo a vida toda Eu não vou conseguir sair daqui Pronto, barra kill Melhor coisa que a gente faz Vamos dar um barra kill Beleza Eu peguei um headstone repeater galera Vamos dar a volta aqui pela casa Que nós já entramos ali dentro Vamos ver como que é aqui pela parte de fora Essa alavanca aqui Era aquela alavanca que levantava a parede aqui em frente galera Opa, tem até uma escadinha aqui ó Essa parede aqui ó Que eu não consigo quebrar Porque eu tô em game mode Tô em modo aventura, game mode 2 E eu não consigo Tem um baú ali ó E tem uma porta de metal Tá Tem uma porta de ferro Precisamos encontrar uma chave pra abrir aquilo Ok Vamos dar uma explorada aqui Nós vimos que tem um caminho de headstone ali Mas a gente já explora Essa aqui é a porta pro porão galera Está fechada com uma fence do inferno Porque reza a lenda Que o vizinho é o próprio Lucifer Ele é o Lucifer o vizinho Fiquem ligados nisso Eu fiz um vídeo falando disso Aqui tem um disco De música Não, vamos deixar sem música mesmo Mas vamos levar o disco com a gente Vai que aparece outro negócio de música Olha esse fogão Que fogão lindo Opa Outro headstone repeat Deixa eu colocar isso aqui Beleza Se a gente for com fome Nós vamos comer frango assado Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro de baú Uma alavanca galera Encontramos uma alavanca Nada Nada A porta daqui está quebrada A janela Não está quebrada Sai Beleza Tem mais uma portinha aqui Tem mais uma porta aqui Aqui era o banheiro É o banheiro mesmo Está aqui até a banheira dele Opa Opa Olha Olha ali Aquela casinha onde ficava a arma Vamos lá ver se tem arma lá dentro Galera Vamos lá ver se tem arma lá dentro Daquela casinha Sou muito procurador Estou perdido na casa do vizinho Achei o caminho Achei Beleza Vou deixar essas portas abertas Para facilitar o nosso caminho Galera Vamos pulando mesmo Porque aí nós somos umas pessoas felizes Tem aqui o caminho de headstone Ah Tem que ligar essa caixa Arma Me dá uma arma Outra alavanca Galera Temos duas alavancas Temos duas alavancas Seguinte Essa alavanca aqui Ela vai ligar isso aqui Sim Ela parou aqui Porque a gente não tem nenhum repeater Nenhum repetidor A gente tem que colocar o repeater Assim A gente De bundinha virada Para onde está aceso O headstone A gente coloca ele Aí ele vai se repetir Repetir Ó Mais um aqui Beleza Galera Falta um repeater Falta um repeater Eu vou desligar isso aqui Mano Bom Eu tenho uma alavanca Eu vou colocar essa alavanca aqui Aquela porta de metal Que está aqui Beleza Beleza Vamos pegar aqui Nice A gente consegue agora o que? Conseguimos quebrar a terra Que antes não dava para quebrar Ó Estamos em modo aventura Lembre-se sempre disso Um quadro Consigo mexer no quadro? Sumiu o quadro Meu Deus Era o quadro do corvo Galera Ok Como é que eu vou ali? Consigo quebrar isso aqui? Não consigo quebrar Droga Eu dei mole Para a Kojak Galera Eu dei mole Para a Kojak Eu não tinha que ter gastado Esse repetidor aqui Exatamente Eu tinha que ter gastado O repetidor lá fora Agora eu não sei como Que eu vou fazer Para subir Porque gastando Esse repetidor lá fora Esse repetidor não Perdão Essa alavanca Aqui ó Eu poderia subir Aqui para cima Velho E agora eu não sei o que eu faço Bom Aqui nós já fomos Beleza Eu vou colocar Esse Essa alavanca aqui Galera Nessa escadinha do fundo Funcionou Funcionou Beleza Cara Dependendo do que tiver aqui Nós vamos ficar preso Para sempre Até a morte O que vai ter aqui? Outra alavanca Cara E agora Como é que sai daqui? Como que sai daqui? Não tem como Sair daqui Galera Não tem como Sair daqui Meu Deus Caraca Como é que eu saio daqui? Galera Fiquei preso Fiquei preso Fiquei preso Fiquei preso Eu vou ver o seguinte Game Mode 0 Só para eu sair dessa Dessa Beleza Só para eu sair daqui Galera Senão não tem como Agora eu volto Game Mode 2 Que é o modo Adventure Galera Eu acho que é o modo Aventura O Game Mode 2 sim Beleza A gente precisa achar Outro repetidor Eu já tenho uma alavanca Eu já tenho uma alavanca Beleza Deixa eu entrar aqui na casa Vou pegar meu franguinho Que eu deixei assando Opa Tem um Olha um repeater Galera Beleza 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 Temos um repeater Meu franguinho Meu franguinho Beleza Conseguimos o último repeater Galera Mas nós não conseguimos ainda Entrar nessa porta Apesar de termos a alavanca Para botar aqui em cima Cara Eu acho que a gente tem que completar A missão Do Do repeater Exatamente Eu acho que a gente tem que completar A missão do repeater Mano Eu acho que o modo 2 É Game Mode 2 É Adventure Mode Deixa eu ver Se eu consigo colocar o repeater aqui Consegui Consegui galera Consegui Tá certinho Tá certinho Vamos ligar todos Oh Viram Ganhamos uma picareta Ganhamos uma picareta Galera Ganhamos uma picareta Então a gente já pode fazer isso aqui Vim aqui Ah A gente tinha que ter colocado os repeater todos E depois vindo aqui em cima Que aí A gente quebrava aqui Pronto Descobrimos do mesmo jeito Descobrimos do mesmo jeito Galera Tá Agora vai Vamos pra sala secreta Vamos pra sala secreta Que nós somos malucos Quebrar aqui E vamos ver A continuação do jogo Ok Ok Tá igual Aquela sala Das velas O porão A gente chegando no porão Com velas De cada lado Olha lá Caraca Era onde aparecia Aquela sombra Galera Onde tinha o colchãozinho Com o ursinho Os manequins aqui Aqui é onde tava o berço Isso aqui tá fazendo Tá fazendo o lugar do berço E aqui a porta Será que a gente continua? Maldito velho A gente morre igual no jogo Que isso Game mode 1 Ok Meu Deus Seguinte galera Vamos fazer o seguinte Vamos colocar A gente tá em game mode 1 Exatamente Vamos ver se a gente consegue Passar por baixo Daquela porta Igual nós fizemos No hello neighbor Quando a gente colocou A câmera Tão ligados? Vamos ali pra baixo Vamos ver Eu acho que se a gente Pisar no Pressure Plate A gente morre Então vamos fazer o seguinte Vamos voar Uh! Passei Passei Pressure Plate Maldito Caraca Mas tá igualzinho Os desenvolvedores Terminaram o jogo aqui E aqui no Minecraft Tá igualzinho A gente pisa no Pressure Plate Pra abrir a porta E a gente morre Caraca velho Eles fizeram esse mapa Muito bom Fizeram esse mapa Muito bacana Olha Ó Eu vou abrir essas portas Tudo mano Tá mais completo Do que Do que o jogo normal Vou voando Que eu sou maluco Aqui não tem nada Eu até viro a cabeça Pra ver se tem alguma coisa Eu sou doente Não liguem não galera Meu Deus Será que isso aqui Abre a grade? Não Não abre a grade Mas ia ser interessante Se abrisse a grade Mano Ia ser interessantíssimo Se abrisse a grade A porta do porão E a nossa casa Hiding here Eu vou trocar o game mode Game mode zero Eu não vou ficar voando Por aqui não Se esconda aqui Diz o cara Primeiro eu vou dormir Que eu vou transformar Isso aqui na minha casa Será que não pode dormir Nesse mapa Aqui eu posso É Aqui eu posso dormir Deixa eu ver Tá Vamos botar de noite Galera Time set 18 mil Beleza Dormimos Cara Será que isso aqui Tipo A gente vem Cai aqui pelo buraco O vizinho Vem correndo atrás da gente A gente vem Entrando na portinha E se esconde Troll 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 do construtor Do mapa Galera Troll do construtor Do mapa Maldito Velho Caraca Muito bacana Muito divertido Tem o modo Multiplayer Aqui galera Se vocês querem Que eu traga o modo Multiplayer Com outro youtuber Deixe aí Aquele seu super like Ajuda pra caramba E escreve nos comentários Tio Venom Traz o Hello Neighbor E multiplayer Que a gente quer ver Que nós somos malucos Maluco e extremo bolado Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem